Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Essas empresas, chamadas de offshore, são empresas ou mesmo contas bancárias e abertas em territórios sobre as quais incide uma tributação muito modesta, ou inclusive uma ausência de tributação, quase simbólica. Pode ser as Ilhas Virgens ou pode ser, inclusive, o Uruguai, nosso vizinho aqui. São os chamados paraísos fiscais. Paraíso porque não há tributação. Enquanto você que está me ouvindo, eu, funcionário público, pago 27,5%. Todo santo mês, no meu salário, e as pessoas pagam o ICMS quando vão no submercado, eu digo cidadão comum, os burgueses despendem muito pouco da sua renda para a tributação. E, na maior parte dos casos, os grandes, eles sequer pagam impostos, porque grande parte dos recursos que eles obtêm aqui de formas legais ou ilícitas, eles remetem para essas empresas ou essas contas fora do fisco brasileiro. Contas que estão protegidas pelo sigilo, por uma tributação muito baixa ou quase simbólica. Essas empresas ou essas contas, elas não são necessariamente ilegais, mas elas tomaram um vulto gigantesco, sobretudo a partir de algo que foi o chamado escândalo das CC5, que gerou, inclusive, uma comissão parlamentar mista de inquérito no Brasil, a partir de 2003, que investigou a fuga de divisas. Quer dizer, uma conta CC5 que foi criada, como uma conta lá no exterior, criada para, por exemplo, um ministro do STF mandar dinheiro para seus filhos que estudam em Miami, de maneira legal, isso foi adulterado de tal forma que bilhões e bilhões, segundo a CPI mista, mais de 30 bilhões, foram remetidos de forma absolutamente ilegal. Essa comissão investigou tudo em 2003 e não chegou em absolutamente nenhuma sanção. Esses crimes todos tinham sido cometidos entre 1996 e 2002, durante o período de Fernando Henrique Cardoso e das gestões que envolveram o ex-ministro Gustavo Franco e todos os presidentes do Banco Central. Todos esperávamos, à época, que o governo do Lula precisamente encontrasse, punisse, porque era um assalto à mão armada, afinal, no mínimo 30 bilhões de dólares saíram do país de maneira absolutamente ilegal através de uma agência do Banestado do Paraná, que se notabilizou por ser uma pequena agência que transferiu bilhões e bilhões de dólares de maneira absolutamente ilegal. É claro que estavam implicados os altos funcionários do governo, empresários, empresas famosíssimas, empresas de comunicação, grandes empresas do comércio, da indústria, dos serviços e figuras do mundo político. De tal maneira que esse escândalo atual que envolve tanto o presidente do Banco Central, Castelo Branco, quanto o ministro Paulo Guedes, tem uma larga tradição no Brasil. Em 2003, de posse desse relatório, cujo o presidente era o senador Antero Paz de Barros e o vice-presidente era Rodrigo Maia, e o relator foi um petista, José Mentor, do Estado de São Paulo, que aliviou para todos os banqueiros. Foi um relatório insípido que teria que ser remetido ao Ministério Público, atuado através do Banco Central, e o novo governo, através do Ministério de Justiça, teria que ter atuado de maneira implacável. Foi um assalto ao Estado que superou a cifra dos 30, repito, bilhões de dólares. E o governo do Lula, na onda do Paz e Amor, anistiou esse assalto ao Estado. De tal maneira que essa utilização de contas e empresas, que o jornalismo chama offshore, ou mesmo transferências, que são previstas de maneira legal pelo Banco Central, entre nós, tem uma larga trajetória, Elaine, precisamente de assaltar o Estado. Claro, agora, no caso do novo escândalo que envolve Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, é preciso dizer que essas figuras já tinham essas contas antes de estarem postos chaves do governo. O que o chamado manual de ética do governo indica? Que esses funcionários deveriam ter entregue as suas contas e as suas empresas para um fundo de investimento, para um banco, fazer a gestão dessas contas. O caso do ministro Paulo Guedes, segundo o que a imprensa exala, quando a imprensa diz, olha, há dúvidas se ele fez, é porque a imprensa está dizendo, a imprensa burguesa, está dizendo, ele não transferiu para um fundo de gestão de investimento, ou para um banco, a administração dessa conta. O que se especula é que ele seguiu operando essa conta, ou seja, comprando provavelmente ações, imóveis, títulos, moedas, lá fora, sendo a figura que determina, por exemplo, a taxa de câmbio, quanto é que vale o dólar. Ele pode mandar dinheiro para fora ou trazer recursos para cá ao meu prazer. A conta de capitais no Brasil, ela é aberta, então não admite uma regulação. E ele faz parte, então, desse grupo muito seleto, mas o que se especula e o que há que se investigar, e eu duvido que se chegue a bom termo numa investigação da nossa natureza, porque numa república rentista os banqueiros são intocáveis, e não são só os banqueiros, são os grandes comerciantes, os grandes empresários, os grandes industriais, os latifundiários, todos possuem contas ou empresas offshore, empresas lá fora, empresas que escapam ao crivo da Receita Federal. Essa que pega você e eu, que pega todos nós, funcionários públicos, trabalhadores do setor privado, etc., e temos que encostar o umbigo na Receita Federal, e somos meticulosamente vigiados todos os anos pela malha fina, enquanto os bambambãs, os grandes empresários, os capitalistas, têm o fisco livre. Essa é a questão essencial. Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Castelo Branco, seguiram operando suas contas enquanto manejavam a política fiscal, tributária e a política monetária, determinando, por exemplo, o valor do real, poder trazer, comprar ou vender títulos, imóveis, moedas, de acordo com as conveniências do mercado, que eles mesmos regulam, naquilo que os gringos chamam de inside information, ou seja, informação privilegiada, que eu e você não temos, só temos quando, na segunda-feira, abrimos o jornal e sabemos que o real brasileiro saiu de três para cinco. Ou seja, Nildo, significa que esse governo, mais uma irregularidade, que vai ficar por isso mesmo, pelo que se pode perceber. E também queria que tu colocasse para mim o seguinte, tu falasse que são apenas 65 mil pessoas que têm contas fora do país, mas essas 65 mil pessoas movimentam mais de três trilhões de reais. O que significa isso, exatamente? Bom, isso significa, não, não sei o governo, eu estou dando o antecedente do famoso escândalo do Banestado, das contas CC5, que isso foi em pleno governo Lula. O Lula estava chegando e anistiou isso aí. Isso foi colocado por abaixo do tapete. Veja que o presidente do Banco Central, na época do Lula, era o tucano, eleito deputado federal por Goiás, ex-presidente de um banco estadunidense, Henrique Meirelles, que atualmente é o ministro, o secretário da Fazenda, daquele governador de São Paulo, Playboy, o Dória, um tucano, um tucano da direita brasileira, etc. Então, veja, elegeu o Bolsonaro. Esses caras seguem circulando. Não teve um presidente que decidiu que essa gente não deve estar na lista dos intocáveis, porque não deve haver intocáveis numa república burguesa. Essa é a questão. E deveriam atuar em consequência. Não atuaram. Eu estou aqui, o que você está me perguntando, é precisamente quem são ou quantos são aqueles que possuem contas no exterior. Eu estou aqui com um relatório, abrindo aqui, enquanto falo com você, do Banco Central, que é a pesquisa de capitais brasileiros no exterior, que nós já temos no ano de 2020, porque o exercício de 2021 naturalmente não terminou. e aqui se determinam algumas coisas. Primeiro, que aqueles que possuem até 2001, aqueles que possuíam até 100 mil dólares lá fora, eles tinham que fazer uma declaração anual. E aqueles que possuem acima de 100 milhões têm que fazer uma declaração trimestral. O número desses declarantes de contas de brasileiros no exterior passou, olha o dado, de 15 mil em 2007, portanto, governos do PT, do Lula, para 65,5 mil em 2019. Quer dizer, o número de empresas e de contas no estrangeiro que colocam esses recursos lá se resume a 65 mil brasileiros, hipoteticamente. é claro que uma conta pode ter dois titulares, é claro que uma empresa pode ter três ou quatro herdeiros, mas vamos dizer 65 mil, não é nem um milhão de pessoas se multiplicar cada um e ser por cinco dá 300 mil, 300 mil pessoas, que possuem no exterior em reservas internacionais, ela cresceu nesse período de 197 bilhões de dólares para 529 bilhões de dólares. Veja que é uma cifra expressiva, se você multiplicar os 529, lá, 500 bilhões pelo valor de cinco, são 2 trilhões e 500 bilhões de recursos em reais que estão depositados lá fora sobre a proteção do Banco Central, sobre a proteção do Ministério da Fazenda, sobre a proteção dos governos que aqui, o dado é de 2007, era precisamente o governo de Lula e depois de Dilma e depois de Temer e agora do proto-fascista Bolsonaro, são 65 mil contas que estão nessa privilegiada condição. Esse é o relatório dado de 2019 e que envolve precisamente, repito, a soma, o volume de recursos, Elane, 529 bilhões segundo os dados oficiais do Banco Central. Agora, é claro que esses dados, supondo a benevolência, supondo a falta de rigor do Banco Central em colocar uma lupa sobre essa casta, sobre esse privilégio imenso, sobre o manto da legalidade e da ignorância do público sobre questões essenciais, sempre mais propensos a uma fofoca, quem casou, quem traiu ou quem mudou de partido ou com uma caridade pública ou uma quinquilharia das ações do governo, etc., ocultam a agenda fundamental. Isso é importante, Elane. A imprensa cala sobre aquilo que é essencial. Um deputado de esquerda do senador de esquerda, da esquerda liberal, ele não está disposto a tocar nesses assuntos porque ele se torna imediatamente um maldito da mídia, um perseguido pelos banqueiros e ele não está disposto a arriscar o mandato. É gente que não tem nervos de aço e não tem compromisso com as causas públicas mais profundas. De tal maneira que você vai ver os deputados da direita de maneira óbvia e da esquerda liberal marcado pelo bom comportamento e pelo bom mocismo não tocando nessas condições, não colocando isso como uma prioridade dos seus mandatos. E os partidos políticos quando vão para as campanhas tampouco enfocam um tema como esse. Imagine, vamos só fazer um exercício, Elane, aqui entre nós que se colocasse agora mesmo, nós conversávamos antes de entrar no ar e eu consultava os especialistas sobre isso, está no Congresso, uma reforma tributária. Eu fui ver, por exemplo, algumas bondades que estão lá no relatório já parcialmente elaborado e que nós conhecemos publicamente. Por exemplo, se um sujeito comprou uma casa, se você comprou uma casa lá em Miami, aquelas casas de mau gosto que a burguesia brasileira gosta de ter lá, naquele horror, no paraíso de gangsters latino-americanos que o terrorismo de Estado nos Estados Unidos protege, comprou uma casa lá, ele declarou o valor contábil dela em 100 mil dólares, a despeito de a casa ter custado 4 milhões. Ele declarou um valor contábil, não um valor de mercado. Agora, eu estava vendo a anistia fiscal que está sendo prevista aí, é que esse capitalista pode declarar esse bem aqui por 4 milhões e antes ele pagava entre 15% e 22%. Agora está previsto ele pagar meros 4%. Quer dizer, o sujeito comprou uma casa lá, declarou contábilmente, portanto, no Banco Central e na Receita Federal que pagou 100 mil dólares, a casa custa de fato 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões, uma mansão lá, ele agora pode introduzir pagando tão somente 4%. Enquanto eu e você, funcionário público, seguimos pagando 27,5% todo mês do meu salário. E desses recursos que estão lá fora, eu também estava vendo aqui, eles podem legalizar a pessoa jurídica que pagava 27,5% a 34% na pessoa jurídica, vai ter uma anistia fiscal aí, estão anunciando uma nova anistia fiscal para que esses capitalistas tragam o dinheiro para o Brasil que eles paguem apenas 6%. Você veja que tanto no parlamento, aquele covil de ladrões, como eu chamo, as benesses para quem faz evasão legal ou ilegal de divisas é imensa. O argumento dos economistas, Elaine, e você que está me escutando, é sempre o mesmo. Vamos dar uma anistia fiscal porque o país está precisando de capitais. Então, o que o país faz? O país, durante todos os dias, o Ministério da Economia, o Banco Central, os empresários, transferem seus recursos livremente para fora. e aí negociam com o parlamentar, junto com o Ministro da Fazenda, com o Presidente da República, em todos os governos, e propõem uma anistia fiscal para que eles tragam esses recursos de volta, supostamente para aumentar o investimento e criar empregos, reduzindo o fisco. Ou seja, os capitalistas no Brasil não pagam impostos. A carga tributária está em cima do povo e do consumo popular. Essa é a questão. Isso é impossível de mudar no parlamento. Impossível de mudar dentro do sistema. Além de ter parlamentares dóceis à direita e à esquerda, ainda conta com a cobertura total da imprensa. E um batalhão de economistas e jornalistas para justificar esse assalto ao Estado de maneira permanente, longe da atenção do público. Os partidos, os sindicatos, os intelectuais independentes deveriam estar, como nós estamos aqui, tentando esclarecer para a grande maioria do nosso povo, aqueles que nos escutam, que nos honram com a sua audiência, por que esse assalto à luz do dia não é considerado uma corrupção das grossas? E por que os partidos políticos, o seu sindicato, o meu sindicato, o seu jornalzinho do bairro, a sua rádio comunitária, não dedicam todas as semanas, todos os meses, todos os anos, um programa para focalizar aquilo que é essencial. é nesse turbilhão que está Paulo Guedes. Paulo Guedes está, provavelmente, atuando de maneira ilegal, segundo o que transpira a imprensa, mas dentro de uma tradição que é a tradição do Estado brasileiro. Imutável, impossível, é uma constante durante o governo do Fernando Henrique, durante o governo de Lula, durante o governo de Dilma, durante o governo do corrupto e liberal Michel Temer e durante o governo do próprio fascista, Jair Messias Bolsonaro. eu vi em um de uma grande com o governo